Boa tarde para você mais uma vez, estamos de volta e a gente vai conversar aqui da Casa do Empreendedor, aonde eu estou ao lado do médico veterinário, este é o Atanásio Almeida, que é técnico de campo e também do nosso lado, nós temos aqui o prazer, daqui a pouco, de falar com ele e com o Tiago Firmato, assessor técnico do Senar na Bahia. Mas, conversar a princípio com o médico veterinário a respeito justamente deste evento que está acontecendo, são diversos alunos, o que está acontecendo ali, vai ser entregue de certificado, qual é o objetivo desta reunião, bem-vindo à programação. Obrigado, hoje está acontecendo a reunião de finalização da turma, a Teg Senar na Bahia, aqui é a Bovinocultura de Leite, em Jeremóvel, onde os produtores são assistidos por dois anos, por um técnico de campo, no caso, fui eu o técnico, durante esses dois anos, e durante essa assistência que ele tem, a gente trabalha tanto a parte técnica quanto a parte gerencial, e aí a gente faz com que o produtor conheça a parte gerencial, fazer as contas tudo da propriedade dele e também aumenta a produção. Então, durante esses dois anos, a gente fez tanto esse acompanhamento de assistência técnica, quanto cursos de FPR, teve FPR de planejamento forrageiro, nutrição de vaca de leite, de tratorista, teve FPR de inseminação artificial, e entre outros eventos também que a gente desempenhou durante esses dois anos junto com os produtores. São quantos alunos que estão presentes hoje? Hoje são 29 produtores que são assistidos na Bovinocultura de Leite em Jeremóvel, e hoje eles encerram a turma e a gente está já iniciando outra turma agora no próximo mês de novembro. Então, essa turma recebe certificação? Sim, mas não recebe hoje a certificação, mas eles são certificados de todos os cursos que eles participaram, todos os eventos eles são certificados. Como é que foi o acompanhamento desta turma, professor? Foi muito boa, a gente teve uma evolução aí de quase 30% entre o primeiro ano e o segundo ano, tanto no aumento da produção quanto na lucratividade dos produtores. A gente saiu de uma média de 500 mil litros produzidos por ano para uma média de 959 mil litros, então a gente teve um crescimento muito grande, e é um desenvolvimento excepcional, lógico, levando em consideração o querer do produtor, que é uma tecla que a gente bate muito, é a vontade do produtor de querer crescer, deixar de ficar estagnado e procurar almejar pontos maiores. Cursos dessa natureza, então, é de extrema importância? Muito, muito importante para o município, a gente bate muito nessa tecla aí junto com os produtores, para que eles possam levar sempre a sério esses cursos que vêm para o município, porque quando eles não levam a sério, acaba prejudicando os produtores que têm interesse. Então o próximo curso vai ser de quê? Bolsa de Cultura de Leite também, assistência técnica na Bolsa de Cultura de Leite. Já houve inscrição, encerramento, está aberto? Já, a gente já tem os 30 inscritos, hoje é uma reunião também de sensibilização, para eles conhecerem um pouco como é que funciona a tag aqui na Bahia, que o Tiago vai passar para eles, e aí a gente vai ter essa conversa com eles hoje. Muito bem, as imagens estão aí, são os alunos em classe, inclusive agradecer mais uma vez e antecipadamente aqui, por eles terem se afastado um pouquinho, deixar os alunos lá bater no palco, e a gente está aqui também, trazendo informações para você. Obrigado e bom curso. Fica por aqui, porque eu converso também com ele, com o Tiago Firmato, que é assessor técnico do Senar. O que é o Senar, a princípio? O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é um braço da parte de treinamento e de profissionalismo do produtor rural. Então, a gente tem um sistema chamado Sistema CNA-FAEB-CNA-Sindicato, que a CNA fica lá em Brasília, presidida por o doutor João Martins. Abaixo da CNA, cada estado tem uma federação. Aqui na Bahia, a gente tem a FAEB, que é presidida por o doutor Humberto Miranda, que fica com a sede lá em Salvador, no comércio. E nos municípios, a gente tem o Sindicato dos Produtores Rurais, que é quem capilariza o produtor rural e a gente intensifica com o trabalho aí, que é o braço do Senar no campo. Então, a gente tem essa logística enquanto sistema, para a gente poder estar representando o produtor rural e defendendo o produtor rural em diversas instâncias. E com relação aos cursos, quais são os mesmos que o Senar oferece? Aqui nós temos diversas cadeias. Em Jeremoado, a predominância é a bovinocultura de leite, mas a gente também tem a parte de olericultura, tem a parte de apicultura, ouvindo caprinocultura, e aí a gente diversifica muito bem de acordo com a vocação da região. Com relação aos cursos, são pagos, gratuitos, conveniados? Qual é a situação aí? Todos os cursos, eles são gratuitos para o produtor, tendo em vista que o produtor já contribui de alguma forma, sendo através de uma mão de obra que ele contratou e pagou, tem um imposto incidido nisso daí, tendo em algum insumo, e também pela contribuição sindical dos produtores. Produtor, agricultores que tiveram interesse em entrar em contato com o Senar, qual é a comunicação direta? Hoje, a comunicação direta aqui é com o Sindicato dos Produtores Rurais de Paulo Afonso, que é quem está na base aqui da região de Jeremoapo, de Santa Brita, de Novo Triunfo, de Antas, de Pedro Alexandre, então de todos esses municípios aqui, é direto com o Luiz César, lá em Paulo Afonso. Bom, agradecer mais uma vez a participação dos nossos entrevistados, tanto o Tiago, tanto quanto aqui o nosso querido Atanásio, se afastar da sala, muito obrigado pela atenção, e disponha sempre da Jeremoapo FM. Muito obrigado, a gente que está aí desenvolvendo um trabalho no campo, em parceria também com a Secretaria Municipal, com o Sindicato de Produtores Rurais de Paulo Afonso, a gente vem solicitando diversos cursos de formação do Produtor Rural, e a adesão tem sempre sido boa, e cada vez mais a assistência técnica gerencial aqui em Jeremoapo vai desenvolvendo ainda mais a agricultura do nosso município, que tem um potencial gigantesco de crescimento, mas ainda está meio que estagnado. Tiago, obrigado também. Muito bem, agradecer a parceria aí de vocês, da Secretaria de Agricultura, da Prefeitura, e mostrar para o público que isso é muito importante, essa questão da educação no campo. O conhecimento, ele abre muito a fronteira, e a gente vem percebendo que o Produtor Rural aqui da região, ele está se desenvolvendo com as ações do Senai, em parceria aqui com vocês. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza da Notícia, direto da Casa do Empreendedor, para o programa Notícias da 106, Ano Berto. Obrigado.